E olha gente, a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, isso todo mundo sabe, todo mundo o dia inteiro com o celular na mão. O caso da Carol, por exemplo, está aqui no nosso estúdio acompanhando os bastidores, a gente fica conectado o dia inteiro. E essa tecnologia também está cada vez mais presente nas escolas. Um aplicativo criado pelo governo do estado veio para aproximar o ambiente escolar dos empreendedores. Guilherme Leal explica para a gente como isso funciona. O funcionamento de uma escola lembra muito de uma casa. De tempos em tempos, a gente precisa fazer uma troca de lâmpada ou até um reparo na fiação. Agora, imagina fazer isso num espaço utilizado por mais de 700 alunos semanalmente. Tudo tem que ser o mais rápido possível. Por isso, uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e o SEBRAE lançou um aplicativo que promete aproximar as escolas estaduais dos prestadores de serviço. Neste momento, estão contemplando 10 diretorias de ensino entre o interior e a Grande São Paulo. Com o aplicativo, a gente solicita online o orçamento. As empresas cadastradas recebem uma notificação nos seus aparelhos celulares e aquelas interessadas vêm até a escola, verificam o serviço a ser realizado e apresentam online o orçamento. Os microempreendedores interessados em aderir devem entrar na página da Secretaria Escolar Digital e acessar o link. Após o cadastro, se aprovados, já passam a fazer parte do chamado Banco de Oportunidades. Oportunidade que foi aproveitada pela equipe do Lincoln. Há três anos, eles já prestavam serviços para as escolas estaduais. Mas agora, a equipe ganhou tempo e agilidade no serviço público. Agora, nós não temos mais que ir até a escola. Agora, a gente visualiza pelo aplicativo, vai para a escola só para verificar visualmente o que tem que ser feito e insere todos os dados no sistema. E com esse aplicativo, a Secretaria de Educação poderá ter acesso mais facilmente ao resumo dos gastos e investimentos em infraestrutura feito pelas escolas. Ele representa uma maior transparência no nosso trabalho, tanto na execução quanto também na prestação de contas pela Associação de Pais e Mestres.